Vice-presidente da República, Milton Mourão, e o vice-presidente da China, Wang Qishan, participaram em formato virtual da sexta reunião da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Consertação e Cooperação. Durante o encontro, eles anunciaram o Plano de Trabalho 2022-2031 e reafirmaram a disposição de expandir e diversificar os fluxos comerciais e de investimentos entre Brasil e China. Eles também falaram sobre a conclusão dos protocolos fitossanitários, de milho e de amendoim, que garantirão a esses produtos brasileiros acesso ao mercado chinês, além da conclusão de acordo para evitar dupla tributação e prevenir evasão fiscal, que deverá aumentar a competitividade das empresas e fomentar novos investimentos entre os países. A Comissão Sino-Brasileira é o principal mecanismo de diálogo regular entre o Brasil e a China e possui dez comissões temáticas nas áreas de política, econômico-comercial, indústria, entre outras. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Márcia Dias.